O prazo para que pais ou responsáveis dos novos estudantes que queiram ingressar na rede estadual de educação do Tocantins no ano de 2022 façam a sua pré-matrícula que termina hoje. Os pedidos devem ser feitos pelo site da Secretaria Estadual ou pelo telefone 0800 063 5050. Pela internet é necessário assinalar o campo concordando com as normas do processo de pré-matrícula e preencher todos os dados corretamente e sem abreviações. Os pais ou responsáveis vão precisar informar três opções de escola da rede. Ao final da inscrição será gerada a ficha de pré-matrícula e o número de protocolo que permite o acompanhamento das etapas do processo. A previsão de divulgação dos resultados é para o dia 2 de fevereiro. Tanto no site quanto na central telefônica será possível fazer a consulta usando o número do protocolo. As aulas da rede estadual estão previstas para iniciar no dia 14 de fevereiro no formato presencial.